Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Claudson Santana e nesse vídeo eu venho trazendo a revista Avon Moda e Casa da campanha 20 de 2021. E vamos ficar aí por dentro então de todas as promoções e lançamentos, tá? Lembrando, se você quiser ver tudo aí nos mínimos detalhes, é só pausar o vídeo. Olha só, temos a nova linha de lingerie Zincanto by Avon, olha só o sutiã aí por R$59,99, tem calcinha alta, renda preta aí por R$59,99 e a bermuda super alta por R$79,99. Lembrando, pra ficar atento aí, né, nos códigos, porque tem vários tamanhos pra não acabar comprando um errado, né? No tamanho errado. Olha só o bode preto por R$119,99 cada um, com bojo, decote, princesa e abertura íntima. Temos aqui também o box renda, empina bumbum por R$59,99 cada. Olha só, tem aí PM, OG e GG, tá? Aqui tem também a camisola renda preta, decota aí que valoriza o colo por R$79,99 cada, máscara, olha só, de dormir, de cetim por R$16,99. Tem também aí o short e faixa redo firme por R$99,99, tem nas cores preto e bege. Aqui tem a leg por R$99,99, auxilia no combate à celulite. Aqui não tá promocionado e o que nos interessa é promoção. Olha só o bode por R$89,99, tecido inteligente que tonifica e hidrata a pele com ingredientes naturais nas cores preto e bege. Tem aqui o box controle localizado, olha só, por R$24,99, mas aqui não tá promocionado. Aqui o box Modela Beauty, olha só, por R$17,99 nas cores rosa, tá? Na cor rosa. Aqui, temos a cinta por R$49,99. Promoção aqui no short, olha só, por R$24,99, você escolhe na cor preto ou areia. Promoção aqui na camisete, olha só. Por R$69,99. Aqui tem a cinta zíper por R$79,99. Aqui não tá promocionado, mas é bom porque a gente já dá uma olhadinha, né? Olha só, o massageador corporal elétrico por R$199,99. Tem dois códigos, vai depender aí da sua voltagem aí, da sua região, se é R$110 ou R$220. Truques diários aí para cuidar do seu corpo. Tem também aqui a cinta tonificadora por R$199,99. Pode ser utilizada aí nos braços, abdômen ou nas pernas. Contém duas cintas de neoprene. Aqui temos o removedor de cravos por R$54,99. Promoção aqui também, olha só, na faixa skin por R$21,99. E tem também o kit de limpeza e esfoliação por R$49,99. São quatro itens, um preço. Toca de banho com isopor por R$12,99. Escova, olha só, por R$19,99. Tem essa escova vazada por R$19,99. Promoção também aqui no pente desembarassador para banho com alça por R$6,99. E aqui tem essa promoção, leve o pincel pente mais tigela por R$12,99 o kit. Levando eles separados, eles não estão promocionados, tá? Aqui tem a prancha por R$89,99. Ela é bivolt com revestimento de cerâmica. Super oferta aí. Aqui temos a touca difusora por R$29,99. Se acopla a touca, olha só, na saída de ar do secador. E seca aí os fios rapidinho. Já aqui temos a escova flex por R$7,99. Na compra da touca difusora, leve uma escova aí de cabelo flex, grátis. Temos aqui a escova alisa e modela, dois em um, olha só. Por R$159,99. Ela é bivolt, o cabo giratório 360 graus, tá? Da Bee Beauty. Tem aqui o cortador de unha touch, touch, por R$9,99. Lixa comfort, por R$8,99. Promoção aqui no kit espátulas com silicone, por R$11,99. Três itens, um preço. Promoção aqui no porta-removedor de esmaltes, olha só. E no molde para unhas. O molde para unhas está por R$10,99, é 20 itens, tá? E o porta-removedor por R$16,99. Contém oito ponteiras refis. Já aqui temos o kit de tesouro e pente para barba, olha só. O R$29,99. Aqui temos o barbeador Bee Beauty por R$129,99. Lembrando, se você ainda não é inscrito no canal, já aproveita, já se inscreve para ficar por dentro aí de todas as novidades, tá? E se você já é inscrito, capricha aí no super like, que é para me motivar a fazer novos vídeos aqui para vocês. E o melhor, vocês não pagam nada, é totalmente grátis e bem rapidinho. Olha só o protetor de cabo Delícias por R$9,99 cada. Mais promoções aqui de acessórios para você organizar aí, olha só, os cabos. Protetor de cabo, anel de celular coração. Tem aqui porta-cartão, olha só. Você escolhe aí se quer o de fantasia. Ou esse daqui, tá? Com divisórios por R$14,99. Porta-cartão aqui de celular. Tem gatinho rosa ou cachorro cinza por R$12,99. Aqui relógio por R$139,99. Promoções aqui em brincos e colar, olha só. Um, o número um e o número dois. Deixa eu mostrar aqui, tá? Esses daqui. Aí tem promoção aqui na bolsa, crossbody por R$59,99. A Aliança Luminata levando duas. Você paga R$14,99 cada, tá? Aí tem vários códigos que vai depender aí da numeração, né? E aqui tem a promoção, olha só. Nesse Air Olde Elegance por R$12,99. Tênis. Olha só. O Revolution tá por R$159,99. Da Olímpicos Vênus por R$199,99. Grenda. Promocionada também. Aqui mais acessórios, olha só. Mochila por R$99,99. Tem esse relógio por R$139,99. Um ano de garantia. Colar Amor, olha só. Por R$19,99. Vários itens aqui promocionados, olha só. Aqui tem Kit, Colar e Brincos por R$19,99. Aí aqui o Kit e Brincos por R$16,99. São três itens, um preço. Tornozeleira delicada, por R$14,99. Aqui tem tênis promocionados também. Retro, flat. Olha só aqui, mais promoções da Olímpicos. Temos aí tênis. E essa mochila delicada, por R$79,99. Já aqui temos, olha só. Essa bolsa por R$49,99. Relógio e tênis casual promocionados. Kit de brinco chique por R$19,99 o Kit. Dois itens, tá? Um preço. Aqui vários acessórios também promocionados. Que vocês já sabem. Se quiser verificar tudo nos mínimos detalhes, né? Ler todas as informações, é só pausar o vídeo. Aqui temos mais promoções, olha só. Croque, por R$19,99. Colar, anel, brincos, bolsa. Tudo promocionado. Aqui temos tênis, fashion. Por R$129,99 cada par. Tem promoção aqui no tênis, olha só. Por R$179,99. Solado em Eva. Já aqui temos esse papete metalizada, olha só. Por R$79,99. Tem opções de cores, cobre ou branca. Aqui temos esse smartwatch casual, olha só. Por R$259,99. Economia de R$80,00. Já as garrafas bio de 350ml, olha só. Você escolhe aí nas cores vermelho fruta ou azul água. Por R$12,99 cada. Tem promoção aqui também no tênis olímpicos. Por R$199,99. Baby Kids. Tem caneca com tampa, olha só. Brilha no escuro por R$14,99. Tem do Unicórnio, Gamer, olha só. E tem o Balm, também com tampa, por R$16,99 cada. Também brilha no escuro. Olha só essa garrafa foguete. Vou te contar um segredo. A diversão vai ser de outro mundo. Por R$16,99. Bem bacana, é de 320ml. Aqui temos esse pote, meu primeiro Inovare por R$14,99. Olha só. E tem aqui o kit. Olha só. A bolsa mais garrafa mais pote. Você escolhe o game ou o Unicórnio. Está vendo aqui o códigozinho. Vou passar aqui. E a gente vai ver o preço agora, tá? Do kit completo aí. Você paga R$49,99 cada kit. Na compra do kit, a garrafa sai grátis. Aí aqui tem promoção. Tem sim. Então vamos focar aqui. Olha só. Tem Mickey, Minnie e Pluto. E aqui temos Margarida, Donald e Pateta. As garrafas 3D, levando duas unidades, sai por R$19,99 cada. Aqui tem Mickey e Minnie, a magia da Disney. Pote por R$16,99. Tem o kit e talheres por R$5,99. Você escolhe se quer o Mickey ou Minnie. Aqui tem o Squeezie da Minnie, olha só. E do Mickey. Por R$7,99 cada. Está aí com essa super oferta. Aí aqui temos essa garrafa com compartimento por R$19,99 do Mickey. Olha só que bacana. A garrafa possui um compartimento para armazenar snacks. E tem um kit e garrafa mais marmitinha. Você escolhe, olha só. Mickey ou Minnie. E paga R$32,99 em cada kit. Aí aqui temos essas garrafas, olha só. Do Hulk, Capitão América. Homem de Ferro. Aí tem aqui da Bela, da Branca de Neve ou da Cinderela. Por R$16,99 cada. Tem promoção aqui na caneca. Olha só. Que bacana. Personalize é do seu jeito. Tem do Spider-Man o Frozen por R$14,99. A caneca com desenho para pintar. Já aqui, olha só, tem talheres do Spider-Man, Frozen por R$12,99 cada kit. São dois itens. Um preço. Aqui tem a promoção. Olha só, você leva aí o kit gel para cabelo, shampoo, dois em um, mais escova de dente por R$27,99 cada kit. Você escolhe se quer Frozen ou Spider-Man. Tem promoção agora ou nunca. Então vamos verificar aqui, olha só. Tem da Princesinha Sofia, Branca de Neve, Frozen, Ariel. Por R$8,99 cada colônia de 70ml. Aí tem promoção aqui no Slime. Olha só. Você escolhe se quer verde, azul, unicórnio ou com glitter. Por R$9,99 cada. A mochila aí, mamãe e papai, olha só. Multiuso por R$179,99. Aí tem promoção aqui também no Copo Magic. Por R$29,99. Com válvula de silicone, olha só. A criança pode virar o copo sem medo. Os vazamentos são evitados. E aqui tem um descascador e boleador 2 em 1. Por R$5,99. Kit 3 potes ovais. Por R$39,99. Aí aqui tem promoção nessa forma de pudim para micro-ondas. Por R$12,99. Aqui tem uma, olha só, uma observação. Não usar para caramelizar, tá? Aqui tem promoção também no porta-pão por R$24,99. E nos kit 3 mini potes, que é excelente aí para temperos. Olha só, por R$12,99. Minimix por R$21,99. E tem promoção na caneca aí para micro-ondas por R$12,99 cada. Tem promoção aqui em mega-oferta. Então, vamos verificar aqui. Olha só os potes, tá? Levando individuais. Olha só, não fica promocionado. Mas você levando aí o kit potes mantimentos, os dois, tá? Você paga R$19,99 no kit. Aqui não tem promoção. Jogo 3 panelas para micro-ondas por R$19,99 o jogo. Olha só, tem aqui também o multi-lâmina 5 em 1 por R$59,99. Promoção aqui no amaciador de carne por R$24,99. Aqui tem um kit 3 tábuas de olho nas cores. Olha só, para peixes, para legumes e para carnes. Por R$35,97 o kit. São 4 itens, 1 preço, tá? Aqui tem mais promoções. Olha só, pote com divisória por R$12,99. Seca-salada por R$34,99. Tem aqui um mini processador manual. Puxou, triturou. Com lâminas de aço por R$59,99. Excelente é para fazer vinagretes. Temos aqui copos, coca-cola. Levando dois, sai por R$8,99 cada. E essa assadeira de vidro tá por R$34,99. Da Inovare, temos essa garrafa de 1 litro por R$26,99. Aqui temos mini pote. Da Inovare por R$9,99. Aí tem aí a bolsa térmica por R$39,99 nas cores rosa ou azul. E tem aí a marmita também nas mesmas cores. Levando o kit marmita aí completo, tá? Você paga R$69,98 no kit. Promoção aqui no arroz, olha só. No kit de pote arroz por R$39,99. Você leva o arroz mais feijão mais o farinha por R$79,97 o kit. E caso você queira adquirir o de feijão ou de farinha unitário, você paga R$27,99 em cada. Aqui temos o difusor aromatizante, olha só. Por R$32,99. Aqui temos o sachê por R$14,99. Cada um. Promoção aqui no organizador multiuso por R$24,99. Aqui na capa de máquina ou de tanquinho por R$22,99. E aqui o filtro coletor para máquina de lavar por R$14,99. Promoção aqui no maiô de compressão por R$89,99. E nesse arco-íris por R$24,99. Tem tamanco, óculos, olha só. E brincos promocionados da linha arco-íris. Aqui tem esse earcuff pedra, acho que fala assim, por R$19,99. E tem um mix de colares aí, olha só, por R$39,99. Sem níquel. Aqui tem a bolsa por R$69,99. Tem tênis, fashion. Aqui tem dois elásticos também promocionados. Olha só, aqui tem sandálias, colar fênix. E o brinco fênix também. Promocionados. Aqui a bolsa por R$119,99. Olha só que é essa que tá na mão aí da modelo. Aqui esse jogo de cama casal, três peças, por R$119,99 o jogo. E aqui temos para o seu banheiro, olha só. Porta escova de dentes ou porta sabonete líquido por R$16,99 cada. Porta algodão por R$12,99. Porta sabonete em barra por R$9,99. Aí aqui tem esse kit com três tampas fixas, olha só, potes aí, por R$31,99 o kit. Já aqui temos a garrafa Inovare de 500 ml por R$17,99. Acendedor de fogão arco-íris por R$13,99, acende até R$3.500 vezes. Já o pano de copa, olha só, você escolhe aí o seu modelo. Levando três, você paga aí R$10,99 cada. É mais de 25% de desconto. Já aqui temos o bal, o cristal, você escolhe na cor amarelo ou rosa e paga R$8,99 cada, levando três unidades. A jarra cristal sai por R$34,99 e os copos, olha só, tem azul, roxo, rosa e amarelo. Levando três unidades, você paga R$8,99 em cada. Aqui tem jogo quatro pratos de sobremesa em cerâmica, olha só, por R$79,99 o jogo. Já aqui temos, olha só, esse prato para bolo por R$79,99, servindo aí com estilo. E é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar seu like e comentário. Beijão e até a próxima. Tchau, tchau.